É o seguinte, o período que estamos vivendo não é nada fácil. Meio a tantas notícias preocupantes, surge uma novidade para animar a todos os fãs da KiraCast. A Prometida, o novo livro da autora, acabou de ser lançado. Foram muitos anos agora e nesse momento a gente sabe que vocês estavam tão ansiosos quanto a gente. Mas agora a gente fica se perguntando, como será quando esse livro chegar na casa de cada um de vocês? Antes de descobrir, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha no vídeo. Meu Deus, acho que o dia chegou. É hoje. Gabi, Nat, Paula, é hoje. Hoje é o lançamento oficial da Prometida. É, meu cliente. Não acredito que esse dia chegou. Não vejo a hora que toca o interfone para avisar que o livro está aqui. O quê? Uma encomenda de livro para mim? Eu estou descendo agora. O quê? Uma encomenda de livro para mim? Kira, eu estou pronta. Lady Hollis, estamos quase prontas para nos conhecer. Tudo certo. Vamos começar a operação. Ácido hipocloroso. Tesoura. Alcool em gel. Ácido hipocloroso. Coquinha gelada. Coquinha gelada. A operação foi um sucesso. Lady Hollis está pronta para conhecer seus leitores. Ai, ai. Finalmente chegou a hora de conhecer o reino de coroa. Socorro. Não é possível. Ah, que fofo. Ah, não, Kira. Que raiva. Não. O que é isso que acabou? Kira, você fez isso comigo de novo. E aí, gente, todo mundo terminou? Sim, gente do céu. O que foi esse livro? Nossa, eu achei que foi tipo... Aquele pedaço. Calma, vocês falaram ao mesmo tempo. É, não deu para ouvir. Ai, gente, desculpa. O que eu ia falar é que eu... Gabi, o que? Gabi travou. Bom, eu ia falar que eu não acreditei quando a Lady Hollis... Alô? Alô, vocês estão me ouvindo? Desculpa, a conexão caiu aqui, mas... Vocês estão me ouvindo? Gabi, não deu para ouvir nada. Não deu para ouvir nada. Gabi, eu estava falando que naquela... Ih, Gabi. Bom, resumindo, todo mundo amou, né? Sim, com certeza. Eu não vejo a hora de ler o próximo. Ai, como vocês acham que vai ser a continuação? Oi, gente, 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 voltei. Desculpa, a internet está péssima. E aí, o que vocês acharam? E aí, como vocês acham que vai ser a chegada já prometida na casa de vocês? Contem para a gente aqui nos comentários. Esperemos que você esteja bem, continue bem e, se possível, continue lendo em casa. Até terça. Ah, ainda dava para a gente colocar fundos personalizados, mas eu não sei fazer isso. Eu sei o que as pessoas fazem. Eu não consigo não rir. Ah, não tem na minha agenda. Estou muito ansiosa. Estou muito animado. Eu acho que a gente tinha que gritar. Já está gravando. Tá, eu não preciso fazer nada? Nada. Já está gravando. E que hora que para? Estou aparecendo? Tá, só que tem que subir. Então agora você vai ter que dirigir, que eu não estou vendo. Tá, agora você vai mais para o outro... Aí! Aí, ficou boa. O que eu faço? Nada, peça stop. Ai, era para eu fechar a porta. Eu achei que... Posso falar o que eu achei? Deu bem ruim. Espera aí. É só ensaio, né? É. Ai, desculpa. Eu ia falar... Gabi, o que? Acho que travou. O que eu ia falar é... Gabi, o que? Gabi, acho que travou. Eu ia falar que eu não acreditei quando eu leí do que roli. Desculpa. É, não... Estou com o meu telefone, desculpa. O que? Resumindo todo mundo do amor, né? Trono 4. Sim, eu não... O trabalho higiênico, peraí. O que? O que? O que? Isso é making of. Vixe, Gabi? Bom, resumindo, eu acho que todo mundo amou, né? 106. O que eu falo é... 1h... É.